O presidente Jair Bolsonaro entregou na última sexta-feira títulos de propriedade rural no Maranhão. São mais de 17 mil títulos entre provisórios e definitivos que regularizam a situação de agricultores e assentados da reforma agrária no estado. Francisca tem uma propriedade rural em Açailândia, no estado do Maranhão. E depois de 15 anos, ela e o marido Antônio receberam o título rural da terra das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Às vezes a gente quer fazer um serviço, fazer um empréstimo, e aí não tem como, sem o título não tem jeito. Bolsonaro esteve no município, que fica a quase 600 quilômetros da capital São Luís, para entrega de mais de 17 mil títulos rurais. E você, podendo produzir na sua terra, podendo agregar valor à mesma, com obras, podendo ter a certeza que aquilo será incorporado ao seu patrimônio familiar, aquilo ficará para os seus filhos, realmente é um grande peso que sai de nossos ombros. Os títulos são, na maioria, para assentados da reforma agrária. Em Açailândia, são 282 documentos definitivos. O governo federal, por meio do INCRA, tem buscado, nos últimos anos, regularizar a situação da propriedade da terra. Nós temos mais de 900 mil famílias assentadas nos diversos assentamentos espalhados em todo o Brasil. A maioria dos títulos entregues ainda são provisórios, mas já ajudam as famílias a conseguirem financiamento, por exemplo. E já são um passo a mais na conquista do tão sonhado título definitivo. Antes a gente era privado, não podia chegar no banco, não tinha como fazer um projeto, porque não tinha o documento da terra. Então, vamos lá.